Chico, a Casa da Cultura de Novo Mutum está com algumas oficinas com vagas abertas. E para falar sobre este assunto, vamos conversar com a secretária de Educação e Cultura do município de Novo Mutum, a secretária Helena Mas. Secretária, ainda há vagas para duas oficinas aí, que são capoeira e fotografia. Como é que os pais devem proceder? Nós iniciamos ontem as atividades na Casa da Cultura e averiguamos que nós temos algumas vagas em aberto, né? Então, são crianças que desistiram ou então a gente ampliou também algumas vagas e muitas crianças procuraram aí ontem, hoje, estão procurando a Casa da Cultura. E nós temos aí em aberto ainda a oficina de capoeira e a oficina de fotografias. Então, os pais que desejarem matricular seus filhos, procurem a Casa da Cultura, falem com a coordenadora do departamento, que ela estará lá para fazer as inscrições, né? E fazer a matrícula dos alunos. A Casa da Cultura já atende várias crianças, é um projeto lindo aqui do município de Novo Mutum. Além dessas duas oficinas que estão com vagas abertas, outras oficinas já estão funcionando e está com a turma lotada. É, nós temos várias oficinas. Nós temos balé, violão, teclado, nós temos bateria e outras, né? E todas essas daí, elas estão bem lotadas. Nós temos hoje em torno de 600 crianças frequentando a Casa da Cultura. Reforçando, os interessados devem procurar a Casa da Cultura. É, com certeza. Os pais podem procurar a faixa etária que nós estamos atendendo, é de 6 anos até 17 anos, né? Então, que procurem a coordenadora, porque ela estará atendendo a todos e dando todas as informações necessárias para fazer a matrícula.